Eu tenho aqui algumas baunilhas, né? Essas baunilhas eu trouxe da... ano passado, quando eu fui, né? Pro cerrado. E elas ficaram guardadas, porque agora eu vou secar elas e vou processar, pra virar um pozinho, né? Vou virar um pozinho da baunilha. Dando uma pausa no vídeo pra te lembrar de já se inscrever no canal e ativar as notificações pra você não ficar de fora de nada novo que eu vou trazer aí sobre o mundo da confeitaria francesa. Elas vieram, na verdade, bem hidratadas, né? Bem frescas, vamos dizer assim. Só que elas já estão quase um ano paradas, né? Claro que eu enrolei num plástico filme, mas elas vão ficando sequinhas, ó. Então eu vou secar elas. Essa daqui é a tradicional, né? Que é a baunilha planifolia, né? A mais tradicional de todas. E elas foram feitas, cultivadas, né? Aqui no cerrado. E essa daqui é de Joinville, ó. É a baunilha baiana de uma produtora aqui de Joinville. Mas eu vou secar todas elas, né? E vou processar juntos, porque eu até achei ela bem parecida, né? Ela é um pouco mais amarronzada, né? Ela é um pouco mais amarronzada, né? Do que a planifolia. É, mas eu achei assim, né? O aroma delas bem parecido. Então, ó a pintinha. Vou usar de perfume hoje. Vou secar tudo junto. Vamos processar pra ver o que vai. Ó, elas estão bem sequinhas. Bem sequinha mesmo, tá? Eu não consigo, ó, dobrar. Elas ficaram mais ou menos uns 40 minutos a 100 graus. Foi o que eu deixei aqui, tá? Até, né? Eu pegar e ela... Assim, na verdade, ela ficou depois ainda secando dentro do forno. Eu desliguei e deixei ele lá. Ela ainda tá com um pouquinho macia. E aí eu deixei pra finalizar. Então eu tenho que ir sentindo, né? Pra ela ficar, ó, durinha. Mas talvez, enquanto ela está quente, ela ainda fica um pouquinho molinha. Depois ela seca um pouco mais. E aí eu vou cortar em pedacinhos, né? Pedacinhos menores, que nem esse daqui. E vou colocar num processador. Pequeno de preferência, porque senão a gente perde muito produto, né? Deu certo. Usei esse processadorzinho pequeno, né? Que veio junto com o meu processador grande. Olha aqui, ó. Ele moeu todinho. E deu, nossa, uma boa quantidade. Claro que eu tinha muita fava, né? Muita não. Eu tinha algumas. Não sei. Acho que tinha umas 6, 7. Então, ó. Agora eu tenho pó pra saborizar o que eu quiser, né? Eu uso no lugar da pasta, porque aqui não tem açúcar, não tem nada. É só a baunilha, né? Então fica mais concentrado. E dá pra usar pra saborizar. E o meu medo de derrubar esse pote. Do jeito que eu sou desastrada. Desastrada, meu Deus. Capaz de freir tudo no chão. Eu vou com calma, eu vou com calma. Se você gostou desse conteúdo e quer saber ainda mais como funciona esse mundo sem leite condensado da confeitaria, então eu quero que você clique no link da descrição desse vídeo. Lá você vai conhecer todos os meus cursos dominando e como fazer doces incríveis e deliciosos sem precisar virar refém do leite condensado. Vamos lá. Tchau. Tchau.